Ah, você gosta de shopping, né? Veio aqui procurar esse sinal e encontrou no lugar certo. Eu sou a professora Aninha e eu vou te ensinar o sinal de shopping em Libras e também aplicar a técnica da assimilação que você nunca mais vai esquecer esse sinal. Olha só que bacana, o sinal de shopping, nós vamos fazer assim, ó, letra P nas duas mãos, a letra P do alfabeto da Libras. Por que dois P's aqui pra sinalizar? Porque a palavra shopping tem dois P's, então a gente coloca aqui dois P's e a gente vai fazer esse movimento, shopping. E agora pra você memorizar ainda mais esse sinal e você não esquecer ele no dia seguinte, vamos fazer o seguinte, dois P's na mão porque a palavra shopping tem dois P's e esse movimento aqui é um movimento circular que a gente assimila com as voltas que a gente dá dentro do shopping. Então a gente entra no shopping e aí a gente tá lá, desce escada rolante, sobe escada rolante, desce escada rolante, sobe escada rolante e fica rodando, passeando dentro do shopping. Se você, provavelmente se você gosta de shopping, você sabe do que eu tô falando, então esse sinal aqui pra shopping. Agora vamos utilizar esse sinal aqui em alguma frase, vamos aplicar em uma frase pra você ver como que ficaria na hora de sinalizar. Então já entendeu aí a assimilação, já vai memorizar que você vai assimilar com os dois P's e com as voltas dentro do shopping. Em uma frase aqui agora, olha só, hoje eu vou passear no shopping. Então como que a gente pode sinalizar? Hoje, sinal de hoje, shopping, ok? Então hoje, shopping, passear eu vou, certo? Então hoje, shopping, o que que eu vou fazer? Esse aqui é o sinal de passear, e esse aqui é o caminho, ó, estou indo até ali, até o shopping pra passear. Então aplicamos aqui em uma frase. Se você gostou de aprender esse sinal de shopping e de aprender também através da técnica da assimilação e quiser aprender muito mais conteúdos, eu vou deixar um link aqui abaixo pra você ter acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos comigo. E também se você quiser conhecer sobre o meu curso completo de libras que vai do básico ao avançado com certificado lindão pra você, vou deixar o link aqui abaixo ou em algum lugar desse vídeo. Tchau!